Seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio Foi de Arragoas Mas ele veio Pra me ajudar Seu Zé Pilintra Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio De Arragoas Mas ele veio Pra me ajudar Mas ele é Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Seu Zé Pilintra É quem chegou Agora Seu Zé Pilintra Vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Seu Zé Pilintra É quem chegou Agora Seu Zé Pilintra Vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra Mestre de Aruanda Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio Foi de Arragoas Mas ele veio Pra me ajudar Mas ele é Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio De Alagoas Mas ele veio Pra me ajudar Mas ele é Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio Fui de Alagoas Mas ele veio Pra me ajudar Mas ele é Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá Mas ele veio De Alagoas Com seu Axé Seu Zé Em sua proteção Ajudando a todos Seus filhos de pé Mas ele é Mestre de Aruanda Afirmar seu ponto Nesse congá